Olá, meninos e meninas. Então, estou aqui com mais uma ideia aqui de mesa posta. Agora eu venho homenageando o dia dos namorados. E eu fiz aqui uma mesinha de dois lugares. Tá vendo? Ó. Eu fiz duas capinhas de suplá e dois guardanapos, sendo que essa capinha de suplá eu tenho para seis lugares e o guardanapo com essa bordinha aqui só tem para dois lugares. Essa plaquinha aqui, né, com o coração aqui, ó. Esse aqui eu tenho para quatro lugares. E esse talher, eu tenho ele para quatro lugares. Taça eu tenho para seis lugares. Tá vendo? Essa aqui de água para seis lugares. E a outra tenho para seis lugares também. Pode estar servindo um suco, um refrigerante. Aí vocês veem aí. Vocês vão servir. Aí eu usei essa plaquinha aqui que eu tenho na estante, ó. De MDF. E a mesinha ficou assim, desse jeito. Aqui, eu coloquei esse suplá de vidro aqui. Que isso aqui é de micro-ondas. Forno micro-ondas. Né? O meu micro-ondas para eu funcionar. Aí eu tirei esse aqui. E esse outro aqui eu ganhei. Aí eu vejo como eu uso ele como suplá. Aí eu coloquei o prato aqui, principal. Né? Aí tem esse... Descanso de talheres, né? Mas é um negocinho aqui que eu peguei e fiz. Não é eu que coloquei para cima. Entendeu? Aí ficou assim, desse jeito. Né? Perde bem mesmo. Mas como é que fica? Chique, né? Aí ficou assim a mesinha do dia dos namorados. Pronto. Tá simples. Né? E rápida. Ficou assim, desse jeito. E essa é mais uma ideia que eu trago. Né? É isso aí. Espero que tenha gostado. Se inscreva no meu canal para ajudar na divulgação do vídeo. Me siga lá no Instagram. Mesa Posta Criativa. E ficou assim, desse jeito a mesinha. Olha. Espero que tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Ainda até o dia dos namorados eu vou ver se eu faço mais uma mesa. Né? Mas vamos ver aí como é que vai ficar. A expiração. Mas aí ficou assim. Esse tecido aqui, eu comprei um metro de tecido. E foi sete reais, ó. Um metro, deu para fazer quatro. Quatro capinhas de suplá. Mas sendo que, é, do grande. Tá vendo? Deu para fazer quatro. E aí, o restinho de tecido que sobrou, eu fiz as bordinhas do guardanapo. Tá vendo? Mas aí não deu para fazer muitas bordinhas. Só deu para fazer em dois. Tá vendo? Mas ficou assim, desse jeito. Bom, bonito e barato. É isso aí, pessoal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto